Pelo! Diz que eu uso um brinquim, e que eu pareço um beijinho, e que se eu tiver machão Estou apaixonado, alucinado, por essa mulher Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer Estou apaixonado, alucinado, por essa mulher Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer Você me chama de boiol, e nem sequer me dar pó, libera o meu coração Você diz que eu uso um brinquim, e que eu pareço um beijinho, e que se eu tiver machão Você me chama de boiol, e nem sequer me dar pó, libera o meu coração Você diz que eu uso um brinquim, e que eu pareço um beijinho, e que se eu tiver machão Estou apaixonado, alucinado, por essa mulher Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer Estou apaixonado, alucinado, por essa mulher Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer Preciso lhe dizer que o que sinto não é ilusão Fique sabendo, amor, que eu te amo De paixão, de paixão, de paixão Te amo e não é ilusão É ilusão, é ilusão